Olá, eu quero ter com o senhor e com a senhora uma discussão da maior importância. É sobre a prisão em segunda instância. Todos nós corremos o risco de um dia sofrer uma acusação criminal injusta. E quando isso acontecer, o senhor ou a senhora vão querer ser tratados como cidadãos de bem e não colocados na mesma vala comum da bandidagem corriqueira. O que o Ministério Público propõe com a prisão em segunda instância é que todos sejam tratados da mesma forma. Um bandido perigoso, um homem que, da amostra de que pretende fugir, seja tratado como um cidadão de bem acusado injustamente de um crime. O que nós, advogados, propomos é que o juiz possa decidir isso caso a caso e que o cidadão de bem não seja colocado na mesma vala comum de um homem perigoso, de um delinquente comum e quanto mais. Se o senhor um dia for acusado injustamente de um crime, não é o Ministério Público que irá defender os seus direitos. Será um advogado. Pense nisso. Diga não à prisão em segunda instância automática, como regra geral para todo o país. Diga sim à defesa dos seus direitos fundamentais.